Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Espero que estejam gostando. Lembrem sempre de deixar o seu comentário, a sua curtida, se você gostou, para que mais pessoas possam acessar esses conhecimentos e também compartilhar com as pessoas que você gosta e que você gostaria que também tivesse acesso a esses conhecimentos que são realmente transformadores. Vamos para a Sacada Quântica de hoje. É o seguinte, mire seus objetivos com perfeição, como uma seta com trajetória firme em direção ao centro do alvo. Use a frequência quântica para manter o alinhamento e o foco necessário para alcançar suas metas. Então é muito importante que você esteja focado naquilo que você quer. E é muito importante também que você tenha no seu coração a conexão mais profunda com aquilo que você quer. Ou seja, aquilo que você quer deve ser alguma coisa que esteja ressoando na sua alma. Aquilo que você quer não deve ser simplesmente o que a mídia está dizendo que é melhor, o que está dizendo que é certo, ou a sua família, ou o padre da sua igreja, ou o pastor, seja lá quem for, ou seus amigos. Ou seja, não que não sejam importantes as opiniões ali. Sim, mas o mais importante é que você esteja focado, você esteja mirando o caminho do seu coração. Ou seja, o caminho da sua realização pessoal, o caminho do seu propósito de vida. E esse caminho, só uma pessoa pode saber muito bem que é exatamente você. E é muito importante para que esses objetivos se realizem, que você mantenha a sua frequência quântica. O que é a frequência quântica? É a qualidade do seu pensamento, é a qualidade do seu sentimento alinhados com aquilo, com o seu propósito de vida. E que isso esteja ressoando dentro de você. Ou seja, isso esteja trazendo alegria ao seu coração. Ou seja, você não está fazendo aquilo simplesmente para agradar, ou bioagradar a sociedade, ou para que socialmente você apareça assim, ou assado. Porque essas coisas são passageiras. O que firma mesmo dentro, o que firma mesmo, o que transforma a sua vida é aquilo que está conectado ao seu propósito, ao seu coração, o que é realmente seu. Isso ninguém tira. Nem sociedade tira. Isso ninguém vai afetar. No entanto, quando você está focado na aparência apenas, esses são valores transitórios. Então procure se focar em valores profundos para que você possa trazer significado à sua vida e para que suas metas tenham esse toque amoroso do seu coração. Tá bom? Se você gostou, deixa aí a sua curtida, deixa o seu comentário, compartilhe também. E se você é uma pessoa que está em busca de evolução, de transformação, eu convido você a participar da nossa próxima turma, do nosso curso Salto Quântico, que eu estarei regravando todo o conteúdo, trazendo novidades extremamente valiosas. E em fevereiro a gente está iniciando a nova turma e você pode se inscrever aí na nossa lista de espera. Quem sabe possamos estar junto nessa grande jornada de transformação e autocura. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau!